oi gente boa tarde meu nome é Ingrid eu tô aqui para contar um relato que aconteceu comigo em 2002 naquela época eu tinha 18 anos e aqueles tempos eram muito legais porque a gente estava no meio de uma campanha política antes de mais nada eu quero dizer que eu não tô aqui para falar nem de fulano nem de cicrano que para mim é tudo ruim mas naquela época a gente achava que o Lula era o melhor eu acho que a maioria vai concordar porque ele acabou ganhando né a turma que eu andava era muito engajada com essa coisa de política nós realmente queríamos a mudança e para acrescentar nós ainda éramos fãs de um bom forró então onde tinha um comício lá estávamos nós atrás com as bandeiras empunhadas e doidos para arrastar o pé eram bons aqueles tempos mesmo tínhamos esperança de um Brasil melhor o fato ocorrido se passou numa cidade do interior do Rio de Janeiro ao qual eu moro até hoje os comícios eram feitos nas ruas principais dos bairros onde palanques eram montados e os políticos subiam com seus microfones eles contratavam shows para atrair o público com cantores e grupos regionais no caso neste dia era um que chamava os Pereirinhas que fazia muito sucesso na minha região a gente não perdia um show deles eles eram mesmo muito bons no forró e animavam muito o povo quando tocava vieram de uma cidade pequena de Minas chamada Bucaina mas fazia shows em todo o interior do Rio e São Paulo quando tocava os Pereirinhas lá estavam jovens, crianças e velhos se divertindo era realmente muito bom eu tinha uma amiga naquela época que seguia eles onde quer que eles estivessem foi num dos shows deles que ela se apaixonou por um rapaz forrozeiro ele dançava muito bem o tal do forró e nós duas éramos péssimas com aquilo então ele ensinava a gente com muita paciência até que aos poucos fomos ficando boas naquilo logo nós estávamos dançando feito os próprios dançarinos do grupo porém no dia que tudo aconteceu eu ainda não o conhecia nós estávamos conversando quando ele chegou e ela me apresentou ele me cumprimentou e me apresentou um amigo que veio com ele nós dois dançamos um bom tempo e depois resolvemos sair do meio da bagunça pra conversar e nos conhecer melhor o começo estava acontecendo no bairro rural da cidade então ele pegou os capacetes da moto do namorado da minha amiga e saímos do meio daquele barulho mas acontece que o menino ainda estava aprendendo a guiar uma moto nem carteira ele tinha mesmo assim a doida aqui foi com ele porque não sabia daquilo nós fomos até uma estrada de chão e eu me perguntava onde aquele menino estava me levando eu fiquei com um pouco de medo mas ele queria só se mostrar mesmo dar uma volta comigo como eu mesma havia pedido mas a gente não conhecia aquele lugar e ele foi se embrenhando estrada de chão adentro nós passamos por uma linha de trem que cortava a estradinha e vimos que agora estava uma região de fazenda o cheiro de cocô de boi era muito forte e passava pelo capacete a poeira subia e eu me perguntei se não estávamos indo muito longe ele concordou que deveríamos voltar mas aí nós vimos que tinha um barulho de uma cachoeira é sério gente eu nem pensei que o garoto podia me agarrar ali e fazer ruindade comigo porque ele era tão gentil aí ele parou a moto e me perguntou se eu queria ir lá na água eu me sentia protegida por ele e fui tinha medo de nada no máximo de cobra porque tinha muito mato em volta nós molhamos só o pé porque estava muito frio não dava pra ver muita coisa não mas ouvimos o barulho de um trem e quando olhamos pro outro lado vimos que tinha um túnel imenso descemos da cachoeira para voltar para moto mas ainda no caminho dela que não era muito longo nós percebemos movimentos no meio do mato eu olhei para umas pedras que tinha nas beiras da água e vi que tinham velas de macumba parecia que as pessoas se reuniam lá para fazer oferendas ou trabalhos desculpa minha ignorância não sei bem como chamam isso com todo respeito mas na minha época as pessoas falavam que se encostasse naquilo as mãos ficavam tortas é besteira eu sei mas ninguém pagava pra ver já o menino não parecia ligar muito porque se abaixou e pegou um botão de rosa da oferenda e depois me deu eu tô rindo aqui lembrando que na hora eu metia a mão na mão dele perguntando se ele tava doido porque eu não queria aquilo lá não ele riu e nós voltamos pra moto mas aqueles movimentos continuavam ali no meio do mato ele então parou e olhou pra trás me perguntou se eu tava ouvindo aquilo eu falei que tava naquele momento olhamos juntos pro mato mas não vimos nada nosso instinto porém mandava a gente sair dali mas a razão dizia que aquilo era bobagem tava tudo bem olhei de novo pro mato e vi o que parecia ser a cara de um cavalo porque os olhos eram muito grandes aí eu falei pra ele é só cavalos vejam ele olhou e do nada começou a correr eu não entendi e corri atrás perguntando o que ele tinha visto ele falava isso não é cavalo não corre Ingrid corre eu corria mas o troço parecia que tava acompanhando a gente eu não tava com medo só assustada mas o menino tava apavorado porque até deixou o capacete pra trás quando nós chegamos na moto ele só falava sobe logo sobe logo eu tentava montar mas ele tava balançando muito a moto do amigo dele aí ele ligou o farol jogou a luz lá no meio do mato enquanto eu ainda colocava o capacete quando eu olhei no meio da escuridão que a luz clareava eu vi uma criatura escura de pé minha barriga começou a queimar e então eu me apavorei eu entendi porque o Cristiano tava com medo aquilo não era gente nem era animal era uma outra coisa ele acelerou de qualquer jeito correndo pela estrada de chão enquanto eu apenas rezava ele olhava no retrovisor e perdia o equilíbrio toda vez que fazia aquilo até que cerca de um quilômetro depois ele gritou porque aquilo tava vindo atrás da gente eu comecei a chorar e aumentei a minha reza que era o creme deus pai eu não conseguia ver nada na minha frente a poeira tava tampando a viseira do capacete mas tava pior ainda pro menino a terra batia no olho dele e no susto nós dois fomos parar no meio de uma vala que corria aquela estradinha de chão nós levamos a cerca de arame farpado com tudo o mato adentro quando eu abri os olhos ele já tava de pé me sacudindo eu cheirava esterco de boi e estava molhada porque tinha uma lama no mato ele tava todo arranhado mas o sangue quente nem deixava a gente ver aquilo na hora nós então corremos a pé eu tava chorando de medo daquilo aparecer de novo e de matar ou comer a gente sei lá o que ele fazia com as pessoas ele se arrastava com um olho mais arregalado que o meu quando vimos o senhor vindo de uma das propriedades rurais daquela estrada nós pedimos ajuda pra ele e falamos que tinha um bicho grande na rua o homem também ficou assustado e pegou uma carroça pra ajudar a gente ele nos levou até o comício onde encontramos minha amiga com o namorado dela no forró eles se assustaram com a nossa situação eu tava toda ralada e sangrando o Cristiano também além de muitos sujos o homem então levou o namorado da minha amiga até onde tava a moto e guardou na casa dele até o dia seguinte quando meu amigo a buscou eu e Cristiano fomos pro hospital e ele havia deslocado o ombro na queda e eu só estava ralada mesmo graças a Deus o namorado da minha amiga falou que o homem e ele andaram na estrada lá pra frente de onde falamos da criatura mas não tinha pegada nenhuma era chão de terra gente até o vento espalhava as pegadas o homem falou pra ele que o povo de lá tava falando que tinha um lobisomem se escondendo dentro do túnel à noite e que saia de lá e se escondia na cachoeira quando vinha o trem ele já tinha ouvido os uivos mas ninguém tinha tomado galope ainda não que ele soubesse eu e o Cristiano só estávamos no lugar errado e na hora errada boa tarde e na hora errada